Todo pai de criança de 0 a 3 anos tem a oportunidade de se cadastrar. É importante a gente dizer que as vagas são vagas remanescentes das desistências que foram geradas durante esse primeiro semestre e que a gente pode estar completando essas turmas com esse novo cadastro. O pai tem que levar, no dia da inscrição, o cartão do NIS, que as famílias são cadastradas no Bolsa Família, a certidão de nascimento, o provando de residência, o CPF, RG do pai, mãe ou responsável legal e a guia de IPTU. É importante levar toda essa documentação por causa dos critérios de classificação para a prioridade dessas vagas. O local de cadastro é no Hall da Prefeitura, na Praça Bernardo de Lima, número 80. Então, logo ali no prédio da Prefeitura. Em Macacos, na Escola Rubem Costa Lima, que é a escola municipal lá do bairro, também todo mundo conhece o local.